Abre-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Boa noite. Nesse domingo, 10 de novembro, será realizada a segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, com questões de matemática e ciências da natureza. São esperados mais de 5 milhões de participantes em 1.700 municípios. No último domingo, dia 3, o Enem foi um sucesso. Tivemos pequenos problemas que nada interferiram na aplicação e na validade do exame. Aqueles que usaram o celular para tirar foto ou mesmo filmar a prova após o início do exame já foram identificados pela Polícia Federal, que está tomando as providências cabíveis. Por parte do MEC, houve a eliminação do candidato e afastamento dos aplicadores, que não poderão participar do Enem nesse domingo. Fique tranquilo, está tudo sob controle. Se você levar o celular, preste muita atenção. Verifique se o alarme está desativado e se o aparelho está desligado. Caso qualquer som seja emitido por aparelhos eletrônicos, incluindo relógios, o participante será eliminado na hora, mesmo que estejam lacrados na embalagem dada pelos fiscais. Tome cuidado. Então, faça a prova com responsabilidade, com calma. Lembre que o seu futuro depende de você, do seu esforço, do que você estudou. Ah, e não esquece de levar a caneta de tinta preta em material transparente. Leva duas. E fique atento. Os portões abrem meio-dia e fecham às 13 horas. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30. Nesse ano, não tem horário de verão. O que vale é o horário de Brasília, em qualquer lugar do Brasil. Portanto, não se atrase e saia de casa com bastante antecedência. É isso aí, gente. Uma boa prova, muito sucesso, que vençam os melhores e até domingo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.